Fala Fogão! Resgate, palavrinha super importante em nosso atual vocabulário. Afinal de contas, vendo tudo o que está acontecendo no Glorioso, toda essa reconstrução dentro e fora de campo, de forma bastante abrangente, a recuperação do brilho da estrela solitária, a recuperação do nosso protagonismo a nível nacional e internacional. Um Botafogo que novamente lidera o Campeonato Brasileiro, mesmo tendo passado por tudo o que passou em 2023. Ou talvez até por isso, pelo aprendizado gerado, seja a nível de projeto ou a nível dos dirigentes. John Textor nitidamente, por exemplo, evolui temporada após temporada nesse negócio chamado futebol. O Botafogo que volta à semifinal da Copa Libertadores 51 anos depois, e não de qualquer maneira, eliminando dois tricampeões da América, Palmeiras e São Paulo, e com destaque, os dois fora de casa. O Botafogo que agora, na semifinal, tem um confronto pesado contra um pentacampeão da América, e que chegando na grande decisão, pode ter nada mais, nada menos que o River Plate tetracampeão na sua casa. Ou então o Galo, campeão da Libertadores. O Botafogo que tem com a seleção brasileira uma intimidade muito grande, mas que ao longo dos anos, das décadas, por conta de tudo que foi sendo feito com a nossa grande paixão, o brilho foi se apagando. Só que novamente no Chile, seleção brasileira e Botafogo escrevendo um novo capítulo. Essa relação tem história, tem muita história. E apesar do que muitos jornalistas, muitos torcedores adversários tentem fazer, reescrevendo a história, mudando o fato do Botafogo ser sim uma grande equipe do futebol brasileiro, nós estamos recuperando esse lugar de destaque. Para outros torcedores, torcedores que não são botafoguenses, claro, eles não vão conseguir compreender por que a gente ficou genuinamente feliz com os gols do Igor e do Luiz Henrique. Mas a gente sabe, esse sentimento ninguém entende, não é verdade? Só nós, botafoguenses. Por que nós ficamos tão satisfeitos ao ver o gol do Igor e do Luiz Henrique? Porque isso simboliza toda essa reconstrução que o Botafogo está passando. Toda a recuperação do brilho da estrela solitária, do nosso protagonismo. O Botafogo já foi um grande protagonista do futebol brasileiro e o Botafogo está voltando para um lugar onde já esteve. Essa é a grande realidade. Por mais que jornalistas e torcedores adversários tentem diminuir ou mesmo reescrever a história, mas não conseguirão. Seleção brasileira, Botafogo, protagonismo. É isso que a gente está reconstruindo. E isso vale demais pra gente. Vale demais. Mas o botafoguense sabe que o que a gente tem diante dos nossos olhos não é meramente um mercenato. Não é um bilionário colocando dinheiro que daqui a pouco ele pode simplesmente chegar e fazer. Cansei. Não quero mais saber do Botafogo. O Botafogo forte. O Botafogo que faz parte de um grupo multiclubes. O Botafogo que contrata grandes jogadores, que forma o melhor elenco do país, da América. Dá pra gente considerar. Colocando um destaque também pro River Plate, que investiu pesado. E por isso mesmo a gente pode ter essa grande final, né? Por isso mesmo a gente pode ver numa final de Libertadores, Botafogo e River, o que seria um baita confronto. É claro que a gente tem que converter tudo isso em taças. Todo botafoguense sabe disso. A gente está vivendo já, por si só, uma temporada histórica. Retornar à semifinal da Copa Libertadores é histórico. O Botafogo estar novamente disputando o título aí, depois de tudo que aconteceu no ano passado, tem também seu peso. Mas a gente quer mais. E esse Botafogo pode mais. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Esse Botafogo pode mais, porque o trabalho que está acontecendo é pra gente ir muito mais longe. É pra gente ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, disputar o Mundial de Clubes, disputar o Super Mundial, e no ano que vem repetir tudo isso. A realidade é essa. E essa realidade incomoda muita gente, Fogão. Essa realidade incomoda muita gente. Não é à toa que depois de uma vitória importante da seleção brasileira, 2x1 com dois gols de atletas botafoguenses, o Mauro César Pereira dá um chilique. Não é à toa que isso acontece. Definitivamente não é à toa. O Botafogo, protagonista, veio pra ficar. E isso vai gerar muito incômodo ainda. Mas, ó, um recadinho. Atura ou surta. Porque esse Botafogo forte, esse Botafogo que enfrenta Palmeiras, Flamengo, e que não perdeu uma vez sequer nessa temporada, diga-se, pra essas equipes, esse Botafogo vai incomodar cada vez mais. Esse Botafogo vai liderar o Campeonato Brasileiro vez após outra. Esse Botafogo vai eliminar grandes equipes na Libertadores vez após outra. E esse Botafogo será campeão. Esse Botafogo levantará troféus. No plural mesmo. Porque eu tenho convicção de que todo trabalho muito bem feito que o Botafogo tá semeando vai dar muitos frutos. Inteligência de mercado, capacidade de investimento, ótima folha salarial, dirigentes que entendem de futebol, profissionais muito qualificados nas suas áreas de atuação, um grande elenco, o melhor do Brasil e da América, um grande treinador, uma grande comissão técnica, um grande projeto. O Botafogo, ele veio pra ficar. Então acostumem-se. Acostumem-se. E aos botafoguenses, fica aqui aquela frase que, na minha opinião, resume bem tudo isso que a gente tá vivendo. Igor Jesus tinha razão. É tempo de Botafogo. É tempo de Botafogo. Fogão, quero saber qual foi a sua opinião sobre essa vitória da seleção brasileira com o grande protagonismo dos nossos atletas. E eu quero saber o que tá no seu coração em relação ao nosso futuro. Os antes que pirem. Porque o Botafogo... O Botafogo vai incomodar demais, meu irmão. Vai incomodar demais. Por hora é só, eu tô indo nessa. Deixa aqui o seu comentário, sua participação. Deixa o seu like, inscreva-se no canal porque vai fazer uma baita diferença. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco, na hora do almoço, com a nossa tradicional live. Fui! E aí Obrigado.